Conversar com o promotor do meio ambiente da cidade de Limeira, doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Doutor, o que foi constatado lá dentro? Alguns produtos como leite em pó vencidos, estocagem regular como margarina fora de câmara fria, alimentação com prazo de validade ainda em vigor, mas estocada lá fora, com calor, com sol, cheiro de podridão muito forte. E a ausência de câmaras frias totalmente desligadas, as câmaras frias apropriadas, frias desligadas. Somente alguns frisos com as carnes que nós solicitamos a coleta de amostra para fazer a análise laboratorial do Flutes. Pedimos para a vigilância fazer isso. O que vai ser feito agora? Levar para o laboratório ou para a análise? A vigilância tomando as providências administrativas, está procedendo a autuação, a apreensão do material impróprio e o laudo será enviado à promotoria patrimônio público do consumidor para falar para a devida investigação e inquérito civil. Há tempo se discute dentro da câmara a possibilidade de se retomar uma CPI para discutir a questão da merenda, não só a questão dos contratos, mas que envolve também agora uma outra questão, a questão da qualidade do serviço que está sendo prestado. Não é possível que uma coisa que foi tão alardeada, não só pela imprensa local, mas pela imprensa nacional, ainda o município de Limeira mantenha contrato com uma empresa tão perniciosa como essa Lebaron, que nada mais é do que uma sequência da empresa, de onde ela nasceu, que é a CPI alimentação. E aí, seu doutor? Vocês vão, então, discutir, vocês vão levar, então, para os vereadores a possibilidade da abertura de uma nova CPI? Não, vamos levar para discutir a questão como um todo. O instrumento que nós vamos utilizar, nós vamos discutir depois, se vai ser a CPI, se vai ser algum outro instrumento, mas há necessidade da revisão do contrato imediatamente. Você acredita que com mais esse escândalo, como que fica a situação agora? Fica insustentável. É preciso que esse contrato seja rescindido imediatamente. Não é mais possível admitir tanto descaso e desleixo com a alimentação de crianças. São crianças em estado de desenvolvimento que estão sendo alimentadas por comida de má qualidade, por comida estragada. E mais, nós pagamos muito caro por comida estragada. São 16 milhões por ano que o município paga para uma empresa que tem desrespeito e desleixo com a alimentação de crianças. Isso é insustentável. Não há mais, não é mais possível um governo admitir a sustentação, a manutenção de um contrato nesses termos. É uma situação, é uma situação que se eles querem exercer atividade, eles têm que se policiar para isso e ter condições de se equipar nisso aí. Eles têm que se equipar. Então não há justificativa, ah, mas eu não consigo fazer isso, não dá tempo. Isso não serve. Quer trabalhar com alimento? Tem que se equipar e diligenciar no sentido de não ter essa situação. Ter um bom controle do estoque, ter bons fornecedores e aí vai. Parte dessa carne, do alimento em geral, ele chegou a ser levado para as escolas? Não sei. Nós vamos verificar. Pelo que eu sei, informação que eu tenho nas escolas não tem vencido. Nós vamos verificar para ver se tem. Se tiver, o que vai ser feito? Vai ser, a empresa vai ser novamente autuada por estar distribuindo alimento impróprio. Hoje, duas autuações? Hoje foram duas autuações aqui. Quais elas? Quais foram elas? Uma por alimentos vencidos dentro do barracão e outra por alimentos, apesar de estarem no prazo de validade, estarem mal acondicionados. Conversar com um funcionário, claro que a gente não vai identificá-lo. Foi justamente isso. Começou com a reclamação do salário atrasado, não houve acordo e vocês também resolveram falar a respeito desta outra situação. Você já tinha um conhecimento que estava complicada a situação dentro da empresa? É positivo. A gente vem trabalhando desde outubro nessa empresa. Já havia alguns atrasos de pagamento. O nosso representante da transportadora entrava com contato com a dona da Terra Azul, que é a mesma da Lebaron, lá de São Paulo. E eles não estavam pagando a gente, não queriam pagar, estavam com uma dificuldade de pagamento. E a gente não aceita parcelamento no pagamento. A gente trabalha o mês inteiro para poder receber a primeira quinzena. Então a gente acaba bancando o transporte nas merendas escolares. A gente já havia visto algumas irregularidades, reclamação das merendeiras. E hoje a gente veio aqui fazer um protesto para receber os nossos atrasados. Já são quase 40 dias de valor atrasado. E nessa repercussão toda nós chamamos também a fiscalização. E aí acabaram descobrindo algumas irregularidades. E foi isso. Já teve dia da mercadoria ficar uma noite inteira no pallet, fora da geladeira. A gente fica desconfiado da característica. Por exemplo, carne moída. A carne moída é uma carne vermelha. E a gente levava uma carne muito branca. Parecia que tinha mais sebo, mais gordura do que a própria carne. As merendeiras reclamavam demais dessa carne. Eu mesmo não tinha coragem de comer.